olá pessoal dando continuidade ao nosso festival de primavera vamos começar aqui com elas né que são as donas da época os dendrobium e olha esse festival de amarelo que nós preparamos aí para vocês são plantas lindas diversos tons esse mesclado que tá incrível vocês vão acompanhando aí ó e aí tem plantas com precinha especial tem muita coisa bonita tá então claro que tem simbidio ainda né não é muita quantidade mas ainda tem simbidio vão acompanhando aí também algumas cores disponíveis tá mas tem bastante opção aqui no orquidário san mateus e sempre com aquele precinho especial mandando uma circulada vamos lá para outra estufa também aqui na outra estufa já vão acompanhando vendo umas coisinhas diferentes coisas bonitas catléia chileiriana é popular chuva de ouro aqui bastante simbidio arqueada não se vi de um milhão quis aqui tem um pouco ainda de simbidio um pendente é o arqueado também é girando para o de cá vão vendo lá no fundo a mais é dentro óbvio aqui falenopsis com os cídeos e catléias em botão bastante catléia tem um lote lindo de catléias esse aqui é um cruzamento de catléia purpurata e catléia violácea a mais catléia aqui abrindo é aqui são as catléias pintalgadas no botão novinho ainda mas tem uma porção vai tomar acompanhando tem bastante opção aqui no orquidário laelhas purpurata em espata né ainda se preparando para florada circulando aqui e essa vanda tá maravilhosa vou voltar para partir das das flores sapatinho só que gosta de sapatinho os sapatinhos estão abrindo e aí estão lindos aqui mais falenopsis está um colorido espetacular aqui vou até pegar na mão aqui um vaso precisa acompanhar o tamanho dessa tolceira desse Bracidium ó quatro hastes tá 45 reais essa planta só linda esse simbidium aqui que é novidade também simbidium spark sprite temos as mudinhas disponíveis certas vão acompanhando muita coisa em botão muita planta para florir bastante opção epidendros aqui tem mais um pouco dependentes aqui as dendrógono tirciflorum tá pessoal então vem para o nosso festival de primavera que tá bonito tem bastante opção aguardamos a visita de vocês e lembrando que não estamos mais atendendo no domingo mas de segunda a sábado atendimento é normal um abração e até mais